A paz do Senhor, queridos irmãos, que bênção de Deus está aqui novamente com os irmãos para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical Classe Adultos, nesse terceiro trimestre do ano de 2022, que traz como temática os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje a lição de número 2, a lição que tem por título A Sutileza da Banalização da Graça. O textuário para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática diz, a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Irmãos, o texto bíblico para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versículos 4 ao 10, que diz assim, Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Queridos irmãos, a partir de agora, nós vamos falar alguns tipos de sutilezas, que diretamente que o inimigo tem utilizado para tentar atacar, para tentar desvirtuar a igreja de Cristo dos seus objetivos bíblicos. E na semana passada, eu tive a honra de comentar com os irmãos, que é o Satanás, que é o agente principal desses ataques, dessas sutilezas, a natureza dessas sutilezas, desses ataques, e também as esferas. E o remédio, o que nós deveríamos fazer para estarmos vacinados contra isso. Agora vamos falar especificamente sobre algumas coisas. A partir da lição do número 2, nós vamos falar agora sobre a banalização da graça. E, irmãos amados, nós precisamos conhecer os conceitos fundamentais da nossa fé, de acordo com a palavra de Deus e o sentido bíblico desse conceito, para poder nós identificarmos prováveis ataques. Está certo? Por exemplo, hoje, sobre a graça, nós temos que saber primeiramente o que é a graça, e depois fazer uma análise da graça de Deus no sentido bíblico, no sentido histórico e no sentido contemporâneo. E a partir dessa análise, nós vamos chegar à conclusão de onde nós precisamos vigiar e o que nós precisamos fazer para termos, por certo, que a graça é um bem precioso de Deus para a nossa vida e que, portanto, ela não pode ser, de maneira alguma, banalizada. Está certo? Então, eu vou agora direto para a lição. Aliás, os objetivos. Primeiro, eu quero explicar um pouco sobre a graça, depois apresentar no contexto bíblico, falar um pouco da graça na reforma protestante, de forma bem rápida, assim, superficial, dentro do tempo proposto, falar um pouco, e dos objetivos propostos, falar um pouco da graça na contextualização da reforma protestante e também pontuá-la no contexto contemporâneo. Como motivação para nós começarmos ali, servir de incentivo ao nosso raciocínio, eu posso dizer aos irmãos que não há salvação sem a graça de Deus. Lembre-se sempre de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Aliás, lembre-se do 8 e do 9. Quando ele diz assim, porque pela graça sois salvos. Então, biblicamente falando, nós somos salvos pela graça. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, nós somos salvos pela graça. E o meio para nós alcançarmos a graça, ou seja, a salvação é a fé. E isso não vem de vós, ou seja, não vem de homens. É dom de Deus, não é, irmãos? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, não há salvação sem a graça. A graça é o favor imerecido de Deus. E esse favor imerecido de Deus, da parte de Deus, ele prova que o ser humano não tem capacidade em si mesmo para salvar-se. Então, a graça também não é uma licença para pecar, como infelizmente muitos fazem pensar. Não é, irmãos? Eu já ouvi, e você também já deve ter ouvido isso. Não é? Jesus nos salvou, então nós estamos livres, não vamos perder a salvação. Isso não é verdade. Tá bom? E também atentemos para o ensino bíblico sobre esse importante assunto. Então, irmãos, não há dúvidas que nos últimos anos, vários crentes, vários cristãos, eles estão demonstrando, digamos, um maior interesse nesse assunto, né? Em conhecer melhor a doutrina da graça. Há uma busca da igreja, não é, irmãos? Nós não podemos só olhar o lado negativo. O lado negativo, ele existe, ele deve ser, nós devemos tomar conhecimento dele para nos vacinarmos. Agora, a igreja, no sentido geral, ela tem demonstrado um incerto interesse sobre a graça. Não é, irmãos? É o famoso despertar da graça. Agora, infelizmente, no meio dos muitos, ainda existe a realidade que para alguns, para esses muitos, não é? No meio de muitos, existem alguns, onde essa doutrina, ela é meio que ofuscada. Não é? Ela não é uma realidade. Então, podemos dizer que a doutrina, nesse aspecto, a doutrina da graça, ela tem sido mal compreendida. Por exemplo, eu poderia citar algumas motivações. A fonte para tomar conhecimento da doutrina, às vezes, não é a fonte bíblica. Não é, irmãos? Vale a pena lembrar os irmãos que está escrito na Bíblia, que ainda que um anjo de luz apareça, anunciando outra palavra, que não seja essa, que já está escrita, não é, irmãos? Então, seja ele anátema. Então, a nossa fonte de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Por muitos buscarem outras fontes, às vezes, a doutrina da graça, ela tem sido mal compreendida, mal assimilada. E, consequentemente, ela tem sido desvirtuada por muitos, não é, irmãos? Muito do que se prega e se ensina como sendo evangelho, infelizmente, nada mais é do que uma maneira deturbada da graça. E nós temos que vigiar, porque isso é uma das sutilezas do diabo contra a igreja atual, tá certo? É o que nós chamamos de graça barateada. Primeiramente, nós precisamos compreender o que é graça, tá certo? Primeiro, nós não podemos fugir da realidade que a graça é divina. Olha, irmãos, isso é uma vacina que parece simples, mas os desdobramentos, eles trazem efeitos sem igual. Por exemplo, a graça é divina. E quando nós afirmamos que a graça é divina, isso quer dizer que a sua origem, ela está em sua totalidade em Deus. Não há, irmãos, não é? Não há possibilidade de algum homem nos salvar, tá certo? De algum meio desse mundo nos salvar. Leia o segundo mandamento lá no Êxodo, quando Deus diz que nós não podemos fazer imagem de escultura, nem coisas semelhantes que estão no céu, na terra ou embaixo das águas. Não é, irmãos? Não pode, só podemos adorar a Deus. Por quê? Porque foi Ele que quis agir com graça. Tá certo? O testemunho bíblico, lá em 1 Coríntios 1 e 21, diz que aprove a Deus salvar. Então, significa que a origem da graça, bem como a iniciativa para a salvação, é ato de Deus. Então, a graça, portanto, ela tem origem no céu. E ninguém, irmãos, pode salvar-se a si próprio. Todos nós, para sermos salvos, para irmos morar no céu. Não é, irmãos? Destrinchando, falando de uma maneira mais simplória. Nós precisamos de Deus. Tá certo? Simplória no sentido de falar, não que morar no céu seja uma coisa simples. Mas nós precisamos de Deus. A graça é de Deus. Não foi o homem que concedeu a graça a ele próprio. Foi Deus quem concedeu. A graça também, nós temos que tomar conhecimento, que ela é imerecida. Nós não podemos, tá certo? Alimentar, no nosso entendimento, aquele sentimento meritório. Está certo, irmãos? Significa que ninguém merecia. Ninguém tinha como merecer a graça. A Escritura diz, a Bíblia Sagrada, lá em Romanos 3 e 10, que não há um justo, nenhum sequer. Está certo? Nossa justiça própria, só para os irmãos terem ideia como isso é sério, ela é definida na Bíblia como trapo de imundícia. Lá em Isaías 64 e 6. Você pode conferir depois. Pois, a nossa condição, antes de conhecermos a graça, ou seja, antes de conhecermos a genuína salvação, ela se assemelhava à de alguém que deve uma grande quantia e não tem com o que pagar. Não é, irmãos? Eu sempre faço menção ao ensino aos novos convertidos. Também lembro muito o meu filho, porque o meu filho disse assim, pai, por que eu tenho que aprender tanta coisa agora no sexto ano da minha escola? Eu disse, filho, porque o que vai cair lá mais na frente, quando você estiver pleiteando uma vaga numa universidade, o que mais reprova as pessoas não é o que está lá nas últimas séries do ensino médio. O que reprova as pessoas é a base, que eles não têm conhecimento. Quer ver uma coisa, irmãos? Quando o assunto é imerecido, é pecado, nós falamos para os novos convertidos que o pecado tem por significado a contração de uma dívida. Quem peca contrai uma dívida com Deus. Agora me diga uma coisa, como é que eu vou pagar a Deus? Como é que vai existir uma maneira de eu pagar a Deus? Não existe. O homem por si próprio oferecia sacrifício de animais, mas não pagava o pecado, não justificava o pecado, não declarava o homem justo. Apenas chamava a atenção do homem que era necessário que Deus tivesse misericórdia dele e provesse algo da parte dele que pudesse tornar o homem justo. O homem pecou, destituído está da glória de Deus. E Deus tinha que fazer alguma coisa a mais pelo homem. Deus enviou Jesus. É o favor imerecido, é a graça. Não é, irmãos? E se não for pela graça de Deus, ninguém é salvo. Ela foi dada por Deus a todos nós. Isso aqui é muito interessante. Agora, quer ver uma coisa? Tem pessoas nos dias atuais querendo condicionar a salvação em si mesmo. E isso é histórico, irmãos. Isso é histórico. A Bíblia Sagrada nos adverte acerca de falsos deuses que enganam, que banalizam, que de forma sutil tentam desviar o povo de Deus disso. Preste atenção. A graça é imerecida. Nós não merecíamos. Está certo? Mas Deus, não é, irmãos? A nossa justiça era como trapo de imundícia. Não tínhamos como pagar a nossa dívida. Mas Deus nos deu a graça. Deus proveu o meio para nós sermos salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No contexto bíblico, a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós precisamos da graça. Está certo? E nesse contexto de graça, é praticamente impossível falar da graça sem fazer menção ao pecado. Preste bem atenção, irmãos, o que é que a Bíblia fala em relação à queda. Fala várias coisas. Agora, eu quero fazer duas considerações de acordo com o que está na lição para os irmãos. A primeira delas é o fato de Adão, o primeiro homem, ele ser criado um ser moralmente livre. Adão foi criado com o livre-arbítrio. E ele poderia muito bem escolher o que fazer. Fazer o certo ou fazer o errado. A Bíblia Sagrada, é tanto que a Bíblia Sagrada deixa muito bem claro a todos nós, que Adão foi tentado, mas ele não foi coagido a pecar. Ou seja, ninguém obrigou Adão a pecar. Apenas tentaram Adão, provocaram. Adão, foram lá e mexeram no livre-arbítrio dele. Mas ninguém obrigou Adão a pecar. Ele fez isso de forma livre, de forma voluntária. Deus disse, de tudo que há no jardim, vocês vão comer menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas Adão foi lá, ouviu o outro lado, e foi lá e desobedeceu a Deus de forma consciente e voluntária. E por causa dessa desobediência, nós falamos que Adão pecou. A segunda consideração é que a queda do primeiro homem, ela produziu consequências. Tanto consequências para ele, como consequências para sua posteridade. A gente pode lembrar algumas delas. Adão saiu do Éden. Vamos tirar ele daqui. Antes que ele coma também do fruto da árvore da vida, e se torne semelhante a nós. Mas teve outras consequências. A mulher vai sentir, teve multiplicadas as dores de parto. A terra produz espinho. O homem agora, no suor do seu rosto, vai comer. Porém, inimizado entre você e os animais. Os seus dias serão limitados na terra em 120 anos. Então, houveram consequências para a posteridade. Não é, irmãos? Para aqueles que vieram depois. Adão era o cabeça da raça humana. E como tal, todos os homens estavam sobre os seus lombos. Agora, tudo que veio depois de Adão, teve o conhecimento do mal. Ou seja, já herda a natureza pecaminosa. Sabendo disso, nós podemos facilmente chegar à conclusão que como todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, então nós precisamos da graça. Está certo? Nesse contexto, ninguém ficou fora da esfera do pecado. Ninguém ficou fora. Não é, irmãos? Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. O homem não tinha como se libertar do pecado. Uma das consequências foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Aqui eu vou falar de duas coisas que às vezes confundem as pessoas. Não é, irmãos? Que é, primeiro, a justiça divina, segundo, a ira de Deus. Tudo que nós precisamos saber acerca de Jesus Cristo, acerca de Deus, está na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala de bênção, os que são fiéis a essa palavra, as bênçãos e as misericórdias do Senhor o acompanharão. Agora, para os que são infiéis, as maldições previstas nessa palavra irão acompanhar. Então, a Bíblia fala de bênção e fala de maldição. Nesse sentido, a necessidade da satisfação da justiça divina exigia a punição do pecado. Não que Deus esteja com o cajado lá. Imagine se Deus fosse nos castigar cada vez que nós pecássemos. Não é, irmãos? Será que existia algum de nós de pé ainda? Você observa, a punição do pecado é o cumprimento do que já fora dito de acordo com a palavra. Então, como Deus é justo, isso aqui é importante, Deus também é amor. E você observa, quando o assunto é necessidade da graça, aqui nós entramos num assunto teológico, que é o assunto do duplo amor de Deus. Era necessário que, para os pecadores, houvesse as consequências do pecado. Agora, você imagina, eu acabei de dizer, Deus não está lá para, não é, irmão? Punir cada vez que a gente peca. O mesmo Deus que é justo também é amor. Ou seja, Deus, o amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Se, por um lado, a justiça divina, de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada, exige a punição do pecado, do outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou o próprio Deus a prover a cruz como meio de justificação. A justificação é o meio pelo qual nós somos declarados justos, somos anistiados dos nossos pecados. E somente Deus poderia nos anistiar dos nossos pecados. Em Cristo Jesus, portanto, irmãos, Deus manifesta o seu amor, pela humanidade e vê nele a sua justiça satisfeita. Agora, quem é que tem direito a essa graça? É importante sabermos disso também. Quem é que tem direito à graça de Deus? Não é, irmãos? Cuidado, porque eu já disse aqui aos irmãos, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, não é, irmãos? E as Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens. Quem sabe, irmãos, nesse dia, nesse domingo dessa segunda lição, não é, existam pessoas que, no nosso meio, na nossa sala de aula, na nossa classe, que ainda não têm a certeza da salvação. E você imagina, nesse segundo ponto da lição, nós somos lembrados que a graça foi dada a todos os homens. O mais vil pecador, no lugar onde ele estiver, ele é amado por Deus. E por isso, ele deve ser alcançado. Você observa, aqui vamos falar, podemos citar várias classes de pessoas, de pessoas que vivem em pecado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, não é, irmãos? Todos são aceitos por Deus se receberem a graça divina. Ou seja, se aceitarem Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. Essa graça é universal. Agora, preste bem atenção. A graça, ela é universal. E a salvação é condicional. Salvação, ela é condicional à nossa aceitação. A Jesus Cristo, ao arrependimento dos nossos pecados. João, o Batista, que antecedeu o Cristo, ele pregava no deserto o arrependimento dos pecados. A mensagem dele, arrependam-se e convertam-se, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, quando Jesus Cristo chegou, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos converter a Cristo, porque só ele tira o pecado do mundo. Agora, tem um detalhe interessante. Isso não pode... A salvação universal, ela não pode abrir precedente para nós pensarmos que ela também é universalista. Ou seja, qual o sentido de universalismo aqui? O universalismo prega que, independente do credo, religião, ou arrependimento, ou comportamento, todos serão salvos. Não é, irmãos? A graça, preste atenção, a graça, ela é universal, porque ela é estendida a todos os homens. Os que aceitarem Jesus serão salvos. Está certo? Ela é oferecida a todos. Agora, ela só é... Só se torna uma forma eficaz na vida daquele que crê em Cristo Jesus. Todos serão salvos? Não. Todos podem ser salvos se aceitarem Jesus. Só serão salvos nessa condição. E tem um detalhe aqui interessante sobre a extensão da graça. É porque diz respeito ao seguinte, Nós podemos perder a salvação? Irmãos, claro que podemos perder. Não é? Uma das grandes... Se você olha as cartas, as igrejas lá da Ásia, lá no livro do Apocalipse, você vai ver João sendo usado por Deus. Não é? Por exemplo, a igreja de Filadélfia. O santo verdadeiro que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém a pode fechar, pois tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Um texto conhecidíssimo e pregadíssimo. Agora, lá no final, Deus não faz repreensão à igreja de Filadélfia. Mas ele diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, a igreja foi perfeita, ela só teve elogio, não houve repreensão, mas havia a possibilidade de alguém tomar a coroa que aquela igreja tinha. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em outra carta, o Senhor chega a dizer, ao que vencer, de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Veja que coisa séria, irmãos. Nós somos pentecostais, e como pentecostais, cremos em conformidade com a palavra de Deus. Você imagine que vergonha, não é, irmãos? Que situação vexatória. Você imagine chegando num lugar, e alguém dizer assim, você não foi convidado. É uma situação, você vai, meu Deus, como é que pode? Eu pensei que eu seria convidado. E você vai ficar frustrado. Agora, você vai ficar muito mais frustrado, se alguém disser assim, você foi convidado, agora o seu nome foi riscado. Ou seja, era para você ir lá, mas por algum motivo, alguém riscou o seu nome, e você não pode acessar aquele lugar. Que situação, não é, irmãos? Então, nós temos que ter isso aqui na mente. A graça é extensiva a todos que aceitarem Jesus, se arrependerem do pecado, e permanecerem nos seus estatutos. Porque eles podem perder a salvação. Então, você observa, lá na Reforma Protestante, no período da Reforma Protestante, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos, o contexto agora, é que a doutrina da graça, ela estava corrompida. Está certo? Lá no período da Reforma Protestante, no século de número 16, alguns fatores, eles foram primordiais para o surgimento da Reforma. Por exemplo, a igreja da época, não é, irmãos? Ela perdia influência. E alguns líderes religiosos, eles reagiram, não é? Contra o baixo nível de moral da igreja. A igreja estava perdendo credibilidade. A igreja de Cristo, irmãos, ela é o referencial de Deus. As pessoas dizem, você está na igreja, você anda assim. E elas vão continuar dizendo, mesmo que não conhece a verdade. Porque, mesmo que a pessoa nunca tenha lido a palavra de Deus, mas ela vai saber que a igreja, ao olhar para a igreja, a sociedade tem que ver os padrões do céu nela. Na igreja do século 16, a moralidade, o nível de moralidade da igreja estava muito baixo. Então, não foi visto mais, mas a igreja estava perdendo o seu poder de influência. Também, irmãos, a doutrina da igreja da época, consequentemente, ela não tinha mais eficácia. Não é? Eficácia diz respeito ao reconhecimento popular de alguma coisa. Existe a diferença entre o termo eficiente e eficaz. Por exemplo, uma norma pode ser eficiente, mas ela pode não ser eficaz. Eficiente é quando resolve um problema. E eficaz é, além de resolver o problema, a aceitabilidade pública. Então, a doutrina da igreja, por causa disso, ela passou a ser ineficaz. Ou seja, ela passou a ser rejeitada. Então, naturalmente, as pessoas começaram a ter a necessidade, irmãos, a necessidade de serem educadas na palavra. O que antes era exclusividade do alto clero, agora passa a ser uma necessidade da igreja. Porque a igreja não estava cumprindo o seu papel. E houve um despertamento da igreja pelas coisas de Deus. Está certo? E também um maior interesse, digamos, em uma diversidade doutrinária maior. As coisas tinham que ser explicadas. A Bíblia diz assim, que nós devemos, maior de todos os mandamentos, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Eu preciso saber, porque tudo o que eu falo tem que ser para a glória de Deus. E a fonte é a Bíblia. Eu tenho que saber porque eu não devo cantar qualquer tipo de música. Eu devo saber como eu devo pensar. Eu devo saber a que eu devo me apegar. Quais são as prioridades da minha vida. E essas doutrinas, elas precisam ser publicadas. As pessoas começam a ter necessidade. Então, de uma forma direta, a reforma protestante, ela surge como uma resposta ao enfraquecimento da igreja, a deturbação e negação da doutrina da graça, que no período medieval, lá no século XVI, havia sido completamente, quase desconfigurada, irmãos. É assim, naquela época, a salvação pelas obras, ela havia literalmente substituído à salvação pela graça. Não é a salvação por meio da fé. Em outras palavras, a salvação, naquele período, se tornou meritória. Ou seja, você tinha que merecer. E as pessoas reivindicavam o direito de serem salvas. Eu tenho o direito de ser salvo porque eu fiz isso. Não, irmãos. Aleluia! Nós somos salvos porque Deus teve misericórdia da nossa vida e nos proveu o meio para nós sermos salvos. Ele nos proveu a graça e Ele nos deu a fé como meio e Ele mandou Jesus. Por isso, nós somos salvos. Mas, naquela época, aflorou, digamos, o sentimento meritório. Então, a doutrina da graça, ela estava completamente corrompida. era necessária uma restauração da doutrina da graça. Então, a essa restauração, tá certo? A resposta a essa situação de corrupção da doutrina da graça foi que levantou-se um monge agostiniano de nome Martinho Lutero, me perdoe, um monge agostiniano de nome alemão de nome Martinho Lutero e ele se tornou o porta-voz da Reforma Protestante. É o principal nome da Reforma Protestante. Então, o seu lema, não é? É comum nós encontrarmos foto de Martinho Lutero na internet, nos livros, onde nós pesquisarmos sobre o assunto e encontrarmos a menção à Carta aos Romanos, que foi a carta que Martinho Lutero leu, onde está escrito O justo viverá pela fé. A Reforma Protestante, irmãos, ela se tornou conhecida pelas suas cinco bases, não é? As cinco solas, como as pessoas dizem, não é? Tipo, sola escritura, não é? Somente pelas escrituras, não é? Aqui vai uma ampla explicação sobre cada fundamento desse. Sola Christus, não é? Ou seja, somente Cristo. Sola Gratia, não é? Ou seja, somente pela graça. Aleluia. Sola Fide, não é? Somente pela fé. E solideu glória. Ou seja, somente a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que os reformadores, eles estavam, que o foco não é a Reforma Protestante, mas deixar claro aos irmãos que o que os reformadores estavam convintos naquela oportunidade, é que somente através do retorno às escrituras, não é? A doutrina da graça poderia ser restaurada naquele período. E por isso, irmãos, muitos reformadores e servos de Deus daquela época lutaram, sofreram e foram martirizados. Por esse motivo também, é que a doutrina da graça, ela não deve aceitar misturas. Está certo, irmãos? Não deve aceitar misturas. Porque se nós aceitarmos misturas, se nós aceitarmos a corrupção da doutrina da graça na nossa vida, como nós seremos salvos? Não é, irmãos? Temos sempre que ter em mente, é pela graça, é pelo favor e merecido de Deus que nós somos salvos. No contexto contemporâneo, eu posso dizer aos irmãos, agora falando um pouco das sutilezas, uma vez que a gente já tem em mente fixada a ideia da doutrina, a ideia original da doutrina da graça, a expressão, por exemplo, da graça barateada. O que é a graça barateada? Esse é um termo que foi, infelizmente, introduzido na literatura cristã para expressar uma vida cristã nominal, ou, por que não dizer, uma vida cristã mundanizada, está certo? É a graça barateada, ou seja, é o cenário contemporâneo da graça, da sutileza do adversário em relação à doutrina da graça. Então, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça bíblica, a graça que minimamente falamos até agora. para esses irmãos, é assim, parece que quanto mais a igreja cresce, infelizmente, parece que menos impacto ela tem causado na sociedade. Aqui há um apelo, há uma urgência de voltar ao evangelho da genuína graça de Deus. Olhar para Deus, irmãos, e ver Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Agora, não é, irmãos, para eu terminar, vou falar sobre o valor da graça. Nesse último ponto, eu lembro a vocês que quando o apóstolo Paulo escreveu aos corintios, em 1 Coríntios 7,23, ele diz assim, vocês foram comprados por preço. O apóstolo Paulo, ele foi um fiel defensor da doutrina da graça. Não é, irmãos? E em seu tempo, ele não aceitou o que o autor da lição chama de penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. E semelhantemente, no dia de hoje, nós não podemos aceitar. Não é, irmãos? Porque o nosso alvo é Cristo, nós temos que morar no céu. Aleluia, glória a Deus. A salvação é pela graça, mas o seu preço é um preço que todas as riquezas desse mundo não podem pagar. Não é, irmãos? O preço foi alto, tá certo? o sangue de Jesus Cristo. Temos que observar algumas coisas, dentre elas, primeiro, é que quando o apóstolo Paulo diz vocês foram comprados, você observa que nós estamos, nós somos sujeitos passivos, alguém fez alguma coisa por nós. Nesse caso aqui, alguém comprou alguma coisa por nós, alguém fez algum tipo de transação por nós, tá certo? e no tempo verbal, diz que essa transação foi completa, ou seja, ele fez um, pagou um preço definitivo, ninguém pode acrescentar ou retirar o preço que foi pago, então, nesse contexto, nós precisamos saber que não há mérito humano, quem pagou o preço por nós foi Jesus Cristo, ninguém pode mudar isso, irmãos, não podemos adorar outros deuses, nem por mediadores, só há um mediador entre Deus e os homens, ele se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, e para terminar, a última afirmação, é que nada mais pode ser acrescentado à nossa salvação, isso é o que nós chamamos de graça, e aqui, para terminar, nós temos que compreender a necessidade da graça de Deus, e sabermos corretamente o que é a graça de Deus, favor e merecido, Jesus Cristo por nós, a graça de Deus, irmãos, temos que ter em mente que ela foi estendida em diferentes contextos, a todas as pessoas desde que aceitem Cristo como Senhor e Salvador, e se arrependam dos seus pecados, e permaneçam em Jesus Cristo, agora, não posso deixar de falar, que a Bíblia ainda é, não é irmãos, um instrumento que nós devemos utilizar para medirmos qualquer outro entendimento que possa surgir nesse mundo acerca da graça, surgiu qualquer doutrina, vamos medir em conformidade com a Bíblia, está na Bíblia, nós aceitamos, se não estiver, nós não aceitamos, está certo? E o grito da reforma protestante, não é irmãos? Sola grátia, não é irmãos? Ainda é um grito que deve ecoar no nosso coração até os dias atuais, somente pela graça nós somos salvos, somente pela graça nós vamos morar no céu, Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente aula, releia a lição irmãos, algumas vezes, anote as suas dúvidas que ainda ficaram sobre esse assunto, não é? Faça suas pesquisas, leve contribuições ao professor, em momento oportuno, quando ele dê a oportunidade, contribua com a classe ou mostre antes ao professor para se combinar com ele o que ele acha de contribuir, aquele conteúdo contribuir com a aula daquele dia, não é irmãos? E você professor, se empenhe no ensino, porque isso é bíblico e Deus se agrada dessas coisas, Deus abençoe a paz do Senhor e um excelente aula a todos. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?